E hoje o olhar português é muito especial, porque o nosso Zé Luís existe, existe mesmo, ele está cá. É até emocionante poder abraçá-lo. Bom dia. Depois de anos a falar com ele. Não sou um holograma. Não, sempre aqui e ali a colar. Hoje é aqui. Hoje é aqui, mas vem acompanhado. Não vem sozinho. Vamos até ao Egito, falar também com o H.M.Kalifa. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Olha, fala tão bem. É, claro. Fala tão bem português. Olá. Ó Gamal, diga-me lá uma coisa. Como é que nós sabemos que é professor, portanto, é uma sou com estudos, é guia turístico, mas onde é que aprendeu a falar tão bem o português? Foi em Portugal. Ah. Foi na faculdade de letras da Universidade de Lisboa. Muito bem. Como é que veio aqui parar? Como é que começou a estudar português? Comecei, foi... Eu costumo dizer que foi o fado. O fado do destino. Foi o destino. Foi predestinado. Foi predestinado mesmo. Porque eu tinha estudado na faculdade de espanhol, foi trabalhar a rádio, pusei-me num programa em português, que eu não sabia nada na altura, nem eu, nem ninguém sabia que havia português. Foi aí o interesse. Estava lá. Falava só espanhol, estava num programa de português, tive que aprender português. Ó Gamal, mas deixe-me dizer-lhe que fala melhor português do que alguns portugueses. É verdade, é verdade. Mas não achou uma língua muito difícil de aprender? Mesmo já tendo essas luzes de espanhol? É muito difícil. Mesmo dentro das línguas latinas, eu acho a mais difícil delas todas. Muito complicado. E não só a língua da gramática, mesmo da fonética, é muito complicado. O português, olha, também lhe digo, Amalu, o português é como os portugueses, a gente é complicados, é isto. Portanto, não é só dizer-lhe, não diz isso. Eu gosto muito de Portugal, gosto de Portugal. Tenho relações muito fortes com Portugal, até eu já tenho, a minha ex-esposa era portuguesa. Sim. Bom, ainda é, só não é a esposa. Ainda é portuguesa. Este, este. Sim, sim, eu percebi. Este foi o destino também, porque eu queria viver em Portugal, ela também, mas não havia meios. Resolvemos voltar ao Egito, ela não se deu bem, olha, foi assim. E ela voltou e o Gamal se pô. Mas eu dizia sempre à minha mulher que, apesar de ficar chateada, eu dizia que a minha relação com Portugal é muito mais sólida, é eterna, dentro do tempo de vida que eu tenho, que não pôde acabar enquanto for vivo, mas a minha coela já acabou. Cada um no seu lugar. Zé Luís, o que é que mais te fascina no Egito? Bem, eu já encontrei o Gamal várias vezes no Cairo e o Cairo é uma cidade fascinante. Em primeiro lugar, basta dizer que o Cairo é a maior cidade da região e a maior cidade de África. Tem uma população que é do tamanho de Portugal, e o grande Cairo tem mais ou menos o dobro dessa população, por isso é imenso. Aliás, eu até costumo brincar que essa informação de trânsito que muitas vezes é dada aqui no programa, lá é muito fácil, porque está engarrafada todas as horas e em todos os lugares. E efetivamente é uma cidade muito diversa. Tem um mercado maravilhoso que é o Canel Kalili, que tem todos aqueles artesanatos, toda aquela diversidade também da região, e é um lugar onde incrivelmente se encontra um pouco de Portugal, através de amigos como o Gamal Khalifa, através também dos incríveis estudantes da Universidade do Cairo, que são muitos e com muito interesse também por Portugal, o que para nós nos surpreende bastante, e depois também pela passagem de alguns portugueses notáveis. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Manuel José, o treinador português, que deixou uma enorme multidão de fãs no Egito. Bom, na realidade, tu também levas Portugal, através da tua escrita e das tuas viagens, a todos os cantos do mundo, portanto acaba por ser uma coisa quase ecuménica. Sim, incrivelmente aqui com o amigo Gamal Khalifa, ele inclusivamente, que tem também uma ligação específica ao Alentejo, traduziu dois livros meus para árabe. E, inclusivamente, o árabe do Egito é um árabe que é lido em vários países. O Egito também é considerado como um país culto, um país de uma cultura... História. Sim, e inclusivamente para mim foi muito impressionante encontrar os leitores do Egito, que são pessoas com aquelas, pronto, uma parte delas, pelo menos, com uma grande solidez de conhecimentos e um grande conhecimento livresco. E isso também, para mim, foi fascinante e aconteceu através dos livros. Olha, tira-me uma dúvida. Como é que é a temperatura lá? É sempre quente ou pode ser muito frio? Tenho essa questão. É só porque, pronto, viagens... Ela quer saber se pode ir e derrete ou não. Olha, pode ser bastante quente e um dos lugares onde há temperatura extrema é, por exemplo, dentro das pirâmides, que é uma experiência... O Gamal conhece bem as pirâmides e conhece bem tudo isso e que é uma das grandes imagens que nós temos fora do Egito, do Egito, não é? Certo. E lá tem uma experiência um pouco claustrofóbica e que fica bastante quente no momento do calor, mas, na verdade, por acaso até estive a ver hoje, a temperatura que está lá neste momento é mais ou menos semelhante à que temos aqui. Ah, pronto. Penso que estão aí uns 15 graus e como é que está o tempo agora aí, Gamal? É, é, está frio. Está frio. Notas, Lucas, aqui. Mas este é o mais frio que fica durante o ano, não é? Pois, esta é uma exceção, uma exceção que confirma... Olha, está a falar muito bem, mas nós não estamos a perceber a qualidade do nosso zoom, portanto, agradecemos, aproveitamos para agradecer ao Gamal, a sua simpatia e carinho com o que nos brindou esta manhã. Obrigada, eu não queria dizer uma palavra. Já perdemos a indicação. Obrigada, Gamal. Mas depois também falarás com o Gamal e transmite-se o nosso agradecimento. Este é o período mais frio, mas claro, naqueles meses quentes, chega a um calor imenso, porque estamos a falar também de uma região ali que tem o Nilo, que é muito marcante, mas que também tem áreas desérticas muito fortes. Se a Luís já volta mais vezes aqui. Eu gosto de estar cá, aliás, eu precisava mesmo de estar cá agora, porque o ano passado foi bastante intenso. O ano passado foi cheio, não é? Sim, sim. Próxima. Mas vou ao Paquistão agora em Fevereiro e vai ser também uma viagem muito intensa. Lá estaremos. Lá estaremos, então. Lá estaremos. Obrigada, Zé Lixo. Obrigado. Até o fim de semana. Um abraço.